Nós temos falado bastante aqui a respeito do coronavírus, falamos aqui no esporte sobre alguns eventos cancelados aí na Itália por conta dos casos sendo registrados lá na Itália. E na Itália, né, temos muitas pessoas aqui da região sul que vivem, que migraram pra lá, vivem lá. E a gente vai conversar agora, então, com uma dessas criciomenses moradoras hoje que moram na Itália, a historiadora Lisiane Martinello, que conversa com a gente aqui via WhatsApp. Bom dia pra nós aqui no Brasil. Lisiane, já é boa tarde pra você aí na Itália, né? Olá, bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Aqui é quase boa tarde já, faltam 15 minutos pra boa tarde. Bom, Lisiane, você mora aí na cidade de Mantua, na comuna de Banholo San Vito, que é na Lombardia, região norte da Itália, onde hoje a situação é mais preocupante, né? Sim, eu moro nessa região, onde está considerada como a de zona vermelha, né, que eles falam aqui, onde, na verdade, os focos não estão na nossa cidade, tá? Então, em cidades próximas a Milão, que é Lodi, principalmente Codonho, a gente não tem nenhum caso, né, de confirmado aqui no Corona. Alô, Lisiane? Oi. Então, a gente não tem nenhum caso confirmado, porém, há medidas do comum e há medidas da cidade de Mantua, né, de prevenção, que é o fechamento de escolas, de museu, atividades esportivas, culturais, eventos, né, de igrejas também foram cancelados, até o dia 1º. Isso, pela questão, né, o governo coloca como uma medida preventiva, já que nós estamos numa zona que seria de risco, né, de... Então, algumas linhas de trem para essas cidades, onde a confirmação também foram, não cortadas, né, mas foram, como é que eu vou te dizer, me ajuda, foram interrompidas. Interrompidas, é. Sim. Nesse momento... Para que não haja esse movimento. Nesse momento, então, assim, ainda há livre circulação das pessoas ou há uma orientação realmente para que você não... As pessoas não circulem entre cidades, como é? Vocês têm esse tipo de orientação? Não, as cidades isoladas são 11, cidades isoladas mesmo, que as pessoas não entram e nem saem, e nas nossas cidades que não têm confirmação, a gente pode estar indo para outra cidade, mas claro que eu não vou numa zona onde há confirmação, né, as pessoas têm essa consciência. O que se percebe é um pouco, por um lado, da população de pânico, realmente, né, porque falam que o governo está tomando medidas muito drásticas em relação a fechamento de bares, depois das seis horas, né, centros comerciais fecharem esse final de semana. Então, e por outro lado, está a população que realmente não está saindo de casa com medo, com, né, eu tenho um filho de oito anos, hoje é um dia que eu estou em casa, eu não vou para o mercado do meu filho, a gente acaba... Isso causando o esvaziamento da cidade, no comércio, né, dos bares e restaurantes. É, toda uma preocupação, na verdade, precaução, né, para que se tenha controle logo da situação. Aí, o... Além disso, aí na sua cidade, no caso a Comune de Banholo-São Vito, que fica na cidade de Mantova, é a distância dos casos, você sabe mais ou menos qual é a distância que vocês vivem aí dos casos onde teve os casos registrados e até de mortes, Lisiane? Sim, nós estamos na cidade onde iniciou o foco, que é Codônio, nós estamos a 117 quilômetros, né, de carro, uma hora e pouco, né, por uma via, desculpa, pela autoestrada. Então, nós nos sentimos muito próximos, né, se esse vírus saiu da China, veio para a Itália e aí está percorrendo vários outros países também, há uma preocupação, a preocupação dos países vizinhos, né, que fazem fronteira, na verdade, com a Itália. A Áustria chegou a fechar a linha de trem, França estudou, mas acabou notificando de que não, que isso não vai ocorrer nesse momento, porque não existe nenhum caso, porém, os italianos que estão indo, eles estão ficando em quarentena, né, o período de incubação do vírus aí, que é 15 dias. Então, essas medidas, elas estão sendo tomadas justamente porque o nosso corpo não reconhece esse vírus, né, a gente precisa saber como lidar. E os casos de morte... Desculpa. Sim, pode falar. Não, pode falar, pode continuar. É, e o que o governo também, a mídia coloca um pouquinho a mais, mas o que, as mortes que ocorreram até agora foram pessoas que já estavam debilitadas, né, com a saúde debilitada, alguns que foram confirmados e já se reabilitaram, né, da doença. Então, a questão mesmo é de a nossa imunidade, ou, desculpa, imunidade, né. E essas pessoas também que... A gente está preparado. Essas pessoas que morreram foram pessoas que estiveram na China? Você sabe? Não, nem todas. Hoje, é, a tese se criou um pouco de xenofobia aqui também, em relação ao chinês, né, a gente tem muito comércio chinês aqui, mas, na verdade, o contágio hoje está de italiano para italiano, né, porque o primeiro caso que veio a se notificar, realmente, de alguém que teve contato com um chinês, né, em uma janta, e aí se proliferou. E quando ele estava na UTI aqui, a mulher notificou de que ele teve esse contato com o chinês. Então, o primeiro caso veio daí, mas hoje não é mais o contato com o chinês, mas o contato com o italiano vai te fazer também, se tiver o vírus, tu adquiri ele. E aí, onde você mora, a comunidade brasileira é significativa, ou tem poucos brasileiros por aí, Elisiane? Sim, nós temos, tem muitos brasileiros, né. É uma região mantova que abriga muito imigrante da região do Brasil, que é do Espírito Santo. Mas a gente tem vizinho, né, pesqueira, que é o Vêneto, que também está nessa distância aí de 100 e até 150 quilômetros. Você e sua família estão há quanto tempo na Itália? Nós estamos há um ano e três meses. Certo. Bom, Elisiane, obrigado aí pelas informações que você presta pra gente aí direto da Itália. De certa maneira, até tranquilizando as pessoas que estão por aqui, pra que a situação não é tão, não está fora de controle. Existe a precaução, obviamente, pra que a doença não se propague como ocorreu na China, mas que a situação aí está sob controle, né. Muito obrigado, então. E bom dia pra você, viu? Sim, com certeza. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Essa foi a historiadora Elisiane Martinello conversando com a gente, então, direto de Mantova, na Itália. Ela que vive na comuna de Comuni Bagnolo San Vito, que fica na cidade de Mantova, na Lombardia. Conversando com a gente sobre a situação lá do pacto do coronavírus que chegou na Itália.